Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Eu falo sobre meus one-taps. Bora pessoal, mais uma partida aqui na Dust2. Sistema de patentes, acho que estamos aqui com duas vitórias na Dust2. Vamos em busca da terceira, essa série eu jogo sempre solo. E vamos que vamos, Dust2 começando de TR. Vamos fazer o seguinte pessoal. Vamos deixar o like do vídeo primeiro? Isso. Depois a gente vem aqui no escuro baixo. Tranquilinho. Vou fazer um lurkerzinho safado no meio. Vou pegar os bobos de lado. Tomar cuidado primeiro com o avanço aqui, né? Não teve avanço. Eu acho que o cara me escutou pulando. Já foi. Já vem, entra meio. Eu ia sair, mano. Eu ia sair, mas estava perigoso. Vai ser tempo. Eu ia subir, deixa eu subir, deixa eu subir. Vamos, 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 vamos. Vamos, dois. Meu Deus. Base. Boa. Mais um. Ai, olha a varanda Foi como escape, foi como escape, irmão Certo, é isso aí, hein Certo, é isso aí, hein Tem que falar nada Cês ouviram isso, eu tô doendo por favor Tô doido não Mano, se pá, mais um meio, viu Onde? Aqui eu vou pegar um bobo de graça, rushando Na porta, mantém-o na porta Pode passar, pode Será que o cara me viu, ele que atirou aqui? Tô doido não Não, o maluco me viu, mano Só maluco, a ver Entra a smoke Onde? Acho que ele tá, acho que ele tá no... Boa, boa Não vou molotovar meio que eles não tão luchando Tô doido não 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 É isso, eu vou embora Vem cá Rampa Plantei pra varanda aí Tem flash, não tem Nada fundo Tem um fundo, um fundo E aí, fundo Boa, boa, boa Vende a sua coisa aí pra você comprar colete Exclamação não, asterisco Esse B aqui é só Mirei B com você, tomou no tag Boa Tomou outro Já era, aí já era C4 caiu Nossa, eles não caram, passa, 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 MK Passa, passa Na smoke aqui perto, parece Calma, calma Quietinho, tá ganhando Vou chamei Então toma, essa ganha Ah, morri Morri não O cara veio seco pra me pegar ali na esquina Nossa, bebê, muito caro Agora, agora, agora eu vou pegar ele aqui, ó Não, não, não acondicionado Não acondicionado Não acondicionado Um esquina Pega aí, pega aí, pega aí, da scout Joga de cá Passou varanda, dois Dois varanda Um meio, tomou tag Atrás da caixa gorda Uma manabeça Ai, voei Que delícia, costelinha de porco Ah, não, é povino Salve, CSM, mano Tô jogando com você Com o que que é o meu nome dele E aí, mano Mano, lopa O que que é o meu nome dele Scout Flash fundo Só esse O meio Peguei o B Passou dois Boa Passou meio, passou meio Dois, dois Sim, esse quatro é minha Não dá cara, não dá cara Vocês não precisam abrir aí Spot a Nubra esse cara Sim, sim, tá preso Esse quatro tá pra mim Eu tenho smoke ainda Tem como ganhar não Altar É louco galera Que sufoco, mano Valeu, 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 valeu Quantas vitórias? Deixa eu ver aqui Nossa, quase nós tomamos seis Tá bom Três Faltam sete Galera, valeu Deixa o like Um beijo E até a próxima Tá no mercado livre E a GG Easy abraça O moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de pote MNR é pigode CSR até pigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa, banga Ruxa, mata Puxa uma de gol E dá um tiro na lá